Música Render a ti adoração E derramar meu ser É o que meu coração Deseja toda manhã Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Por ti Senhor, tu és incomparável Tu nome é Maravilhoso Leva-me além Leva-me além Ao nível mais profundo De intimidade Contigo Ó Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me além Que a minha vida O arraste a tua opção Mais do que eu poderei Ele O arraste a tua opção Beleza Amém. É o que meu coração deseja toda manhã te imaginar e inspirar. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais. Já vai nas suas mãos. Por ti mais alto que você puder. Senhor, tu és incomparável. O nome é maravilhoso. Só quem se quer ir mais profundo, Senhor, cante. Leva-me a lei. Leva-me a lei. A um nível, a um nível mais profundo de intimidade, de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me a lei. Peça isso de todo o seu coração, noiva. Leva-me a lei. E a minha vida voa mais natural ao sal, mas não tenho poder. Mais não tenho poder. Mais não tenho poder. Mais não tenho poder. Veja os seus olhos. O Senhor vai fazer coisas diferentes aqui. A verdade é que Ele já fez. Ele falou comigo de manhã cedo. Por volta das sete horas da manhã. Filho, chama. Só diga-me um pouco. Que eu já enviei as bênçãos. Mas são muitas. São muitas. São muitas. São muitas. Irmãos. Quando eu estava orando. Dormi muito pouco. Não saí daqui mais de meia noite. Oh, amados. Mas Deus me despertou pela manhã. Porque. Havia outra admissão. E primeira admissão é ganhada nos joelhos dobrados. E Jesus falava para mim. O Santo Espírito de Deus dizia. São muitas coisas. São muitas portas abertas. São muitos milagres. São muitos milagres que eu refazer. No meio do meu povo. São muitos milagres. Oh, diz o Senhor. Tua. Confira em Israel O mesmo Deus de ontem O mesmo Deus de ontem Confira em Israel O mesmo Deus de ontem O mesmo Deus de ontem Espiritual e Sérgio presente Amém?